Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, tropa, mano, hoje o react tá insano, mano, porque em menos de 24 horas eu vou lançar pra vocês um react super brabo, tropa, que é do Kante e Nog, mano. Mano, bandido da luz vermelha, tropa, deve tá insano, eu vou ver com vocês como é que tá a situação desse videoclipe aí, tropa, porque eu ainda não vi, tá ligado? Só vi na minha notificação, aí eu decidi reagir com vocês. E eu espero que vocês gostem, passe lá no meu Instagram, tropa, que é PH Vlogs com 2S no final. Me segue lá, rapaziada, porque é muito importante vocês me seguirem lá, tá ligado? Pra eu bater logo 2 mil seguidores lá. E é isso, rapaziada, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, então vamos logo pra esse react, fé. Ei, ei, bandido, 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 bandido da luz vermelha, lençol vermelho igual sangue, morte na pomba da caneta. E a cada passo, sem deixar rastro, uma conquista, uma cabeça, tinta vermelha igual sangue, bandido da luz vermelha. Band, 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 bandido da luz vermelha, lençol vermelho igual sangue, morte na pomba da caneta. E a cada passo, sem deixar rastro, uma conquista, uma cabeça, tinta vermelha igual sangue, bandido da luz vermelha. Já resolvi ser que não anônimo, desde que fuji do manicômio Com um sorriso lindo de tão irônico, que casa bonito com sangue no olho Tão técnico, o nog na levada se ver na é tipico O cash pintou, até triplicou, só que eu to procurando a minha alma seca e ficou Tão sem cura, simbola com essa fartura, de rimão cada fartura é típula É culpa da puta da vida, cada pituca que taca porque é natura Essa fita eu sigo no escuro e vou matando, esquartejando com a lírica Já faz tempo que eu to procurando a paz, to nessa vida e vejo quanto tempo faz Querem me tacar na câmara de gás, eu mato com rap vim da zona oeste, cê me conhece Band, 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 bandido da luz vermelha Lençol vermelho igual sangue, morte na ponta da caneta E a cada passo, sem deixar rastro, uma conquista, uma cabeça Tinta vermelha igual sangue, bandido da luz vermelha Band, 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 bandido da luz vermelha Lençol vermelho igual sangue, morte na ponta da caneta E a cada passo, sem deixar rastro, uma conquista, uma cabeça Tinta vermelha igual sangue, bandido da luz vermelha Enfim, no topo do ranking, monstro como Frankenstein As portas tranquim, pra não virar franguim Que eu tomei uns drinkings e meu monstro vai Brinda tipo Tintin, quando eu ver o seu fim Vai voltar e dormir em Foda-se o mainstream, entra em Aposta que as notas vem com a cara do Franklin Hi, hi, destilado, só quem curte destilados Eu fui destinado a cometer esses atos Penso em assassinatos, diários, me sinto hilário Meus melhores amigos são imaginários Hey, deve, note alguns nomes que eu dedico ao meu diário Me chegam a incendiar e eu acho que vou sentir Alô, ultimamente me encontro mais quente que uma poda No inferno com a malissarius Cante, 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 cante Me diz o que tu almeja Um belo Mustang banhado a sangue Descrito por sua caneta E a cada passo deixa um frasco de algo que te entorpiça Tinta vermelha igual sangue Cante com o da luz vermelha Band, 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 band Bandido da luz vermelha Lençol vermelho igual sangue Morte na ponta da caneta E a cada passo, sem deixar rato Uma conquista, uma cabeça Tinta vermelha igual sangue Bandido da luz vermelha Porra, nov Minha mãe tem me deixado foi como game over Só penso em morrer Até não se mover Raja o que over Só penso em correr E me matar de overdose Cante, eu sei Guerra é revoltante, ok Mas o tempo é rei Você não tem que deixar te abalar Tem que pensar no seu neném Se você se matar ele vai querer ser quem? Entendo bem, man Mas será que não me convém? Eu com vinte e dois, com uma vinte e dois Não corre de com quem? Com quem? Trocaria bang bang Só para o meu filho viver bem E se acaba Porque nesse jungle Nada acaba bem É a um segundo e blow blow E cê mata alguém E querem te ver muito E cê perde o sono Segue o rap que cê vai além Para noque E aquele seu som soube pegar uma glock Não me enrole Sei que já pagou de rock Dando os box Vi tudo isso Nunca não dico um blog Qual que a fita dó Que eu era santo Eu não disse Eu sei que já errei Tanto é tão triste Eu me vejo em você Nesse ódio com vinte Melhor para esse som Antes que eu me complique Band, 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 band Bandido da luz vermelha Lensão vermelha igual sangue Morte na ponta da caneta E a cada passo Sem deixar rastro Uma conquista, uma cabeça Cante, 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 cante Demônio achar chino da aldeia Band, 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 band Bandido da luz vermelha Lensão vermelha igual Amor para esse som Pra eu não dizer Que eu acompanho os caras Desde sempre, tá ligado? Vai ser mal mentira Eu falar isso Porque é a primeira vez Que eu vejo a música deles Entendeu? Porque não fico procurando Música não Mas, pô Os caras Pelo que eu tô vendo agora Pela primeira vez Os caras são brabo Cantando, mano Entendeu? Tá ligado? O Rap Lord Tipo Esse vídeo Eu queria Essa música aí, mano Rápido pra caralho Os caras tá Porra Tem hora que você pensa Caralho Os caras tem ar Mais ar que todo mundo Gente Possível Né não, pô É porque o cara tá Ele enche o pulmão E canta Entendeu? Aí Parece que ele tem mais ar Do que a gente Mas não tem não Se a gente fizer isso A gente também consegue Muitas pessoas Que tá pensando Meu Deus Dá uma respirada Só que não Mano Aquela parte que Chegou pertinho do olho dele O jeito era vermelho Tá ligado? Mano Ficou igualzinho Essa crepúscula Que quando Já viu Aquela Bela Abre o olho Aí o filme acaba Caralho Relíquia Ficou brabo Gostei demais, mano Ficou meio que Uma história De tipo um assalto Um sequestro Tá ligado? Porque Ficou Brabo demais, mano Gostei demais Pela primeira vez Que eu tô vendo Eu já gostei E deixei a opinião De vocês Do que vocês acharam Desse react, mano Porque isso é muito Importante pra mim E se inscreve no meu canal E compartilha pra geral E meu Instagram É PH Vlogs Que o 2S No final do tropa Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo